As sortes de bênçãos, melhor noite, como que vocês estão? Em perfeita vitória? Seguros, tranquilos e sem temor do mal? Estão vivendo sem o fardo? Estão vivendo sem as acusações impostas por esse sistema arcaico da igreja tradicional? Vocês já estão reconhecendo que em Cristo vocês têm a mente agora sem o engessamento? Vocês estão vivendo sem o acharcamento? Porque eu creio perfeitamente que a essa altura, deixa eu colocar aqui o meu microfone, Eu creio que a essa altura, com o conhecimento expansivo do evangelho, vocês já estão vivendo aí o melhor de Deus para vossas vidas. É vergonhoso para o sistema religioso, depois de tanto tempo a igreja instituída e tantas revelações mostrando as podridões. Graças a Deus, que a cada dia vai se multiplicando a graça de Deus, canal da graça ali, aqui, irmãos pregando lá, ali, outro acolá, muito bom, glória a Deus. Eu disse há alguns anos atrás, mais ou menos há quatro anos atrás, que em dez anos a realidade cristã desse país seria outra. E eu já vejo florescer, eu já vejo isto acontecendo, eu já estou vendo a 30, a 60 e a 100 por um, numa velocidade extraordinária. Se a pandemia prendeu as pessoas dentro de casa e foi neste processo, como as pessoas ficaram impossibilitadas de ir aos seus templos, aos seus alçapões, eis que o YouTube chegou até elas e elas tiveram os olhos descortinados. Bem-vindos sejam todos, saltamos agora para mais mil inscritos, estamos numa velocidade muito grande e os números não param, já estamos aí com mais de 280 inscritos de ontem para cá. Tudo isso se dá ao processo de que juntos, como igreja, que se reúnem aqui no YouTube, neste canal, você tem dado like e tem compartilhado. O YouTube acredita que este canal tem que ser recomendado e libertando vidas, isto é, uma parceria que nós temos. Eu e você, como Igreja de Cristo, estamos evangelizando, estamos levando a palavra, fazendo o evangelho correr, o evangelho da graça de Deus e que você entende, por meio da nossa instrumentalidade, que tem coerência, esta é a verdade de Deus. Bem-vindos aos novos inscritos. Meu nome é Geraldo Moraes. Hoje foi um dia muito corrido. Trabalhei até quase às 6h40, feriado prolongado, todo mundo quer os seus ar-condicionado montados, sua casa arrumada e nós estamos aqui para isso, para trabalhar mesmo, porque o trabalho dignifica o homem. Bom, o tema da nossa live é se existe, deixa eu colocar aqui, se existe as obras do diabo, então Jesus falhou. Ora, está chegando agora uma festa popular aqui no Brasil. Hoje é 12 de fevereiro de 2021. E as pessoas atribuem qualquer coisa que foge da anormalidade e nós vivemos numa sociedade religiosa evangélica, religiosa evangélica, não apenas religiosa católica, mas também religiosa evangélica, em que tudo é o diabo. É que a mulher dança é o diabo, é que pulou o bloco do carnaval é o diabo, é que o diabo é a festa do diabo, enfim. E vão atribuindo qualquer coisa que fogem do seu contexto religioso às obras do diabo. Ora, vamos ler o que diz João, primeira epístola de João, um judeu convertido, disse em sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ora, é claro, é claro, que eu vou explicar o que é o diabo e o que é pecado. Agora, se lermos esta passagem como os evangélicos leem, no sentido literal, ao pé da letra, do jeito que está escrito, Ah, e deixe-me dizer uma coisa, existe um jargão em que as pessoas dizem assim, se está escrito, eu creio. Eu já disse muito isso, mas eu fui evoluindo. Ora, se está escrito, você crê, mas não é bem assim. Se está escrito, você tem que crer entendendo o significado da palavra, para quem foi escrito, em que ano foi escrito. não é tudo que você pegar ali, você lê e diz, é para mim, se está escrito, eu creio. Ora, está escrito, então você deve crer. Lá no Salmo diz, não a Deus. E aí, você crê? Ora, está escrito que quem não dar o dízimo iria passar pelas sanções, imposto em Malaquias 3.10, você crê? Não, você crê de uma outra forma. Você crê que aquilo era escrito para os judeus e que você é os gentios. É preciso diferenciar isso. Então, se pegarmos esse texto como os evangélicos leem, já tem um grande problema isso aí. Como é que eu posso dizer que existe uma obra do diabo se aqui está dizendo que Jesus se manifestou exatamente para isso, para destruir as obras do diabo? Destruiu ou não destruiu? Ora, aqui está escrito que destruiu. Então, que obras que os crentes arrumam para mim? Se as obras do diabo... Calma! Nós temos um outro sentido, nós temos uma interpretação fidedigna, nós temos um entendimento plausível, coerente, do que quer dizer o diabo e o que quer dizer pecado. Vou te explicar. Primeiro, vamos entrar na mente religiosa, assim como eu já tinha um dia. Ora, se uma mulher que vai dançar carnaval está... é uma obra do diabo, significa que a obra do diabo ainda existe. E se ela existe, Jesus, então, falhou. Porque ele se manifestou para destruir e ela ainda existe. Entende? Se entrarmos no argumento religioso, na mente religiosa, lermos a Bíblia, o pedra-letra, de forma literal, só que Jesus não falhou. Ele se manifestou e destruiu as obras do diabo. Então, João disse assim, aquele que pratica o pecado. Ora, o que é o pecado ou o que era? O que era pecado na concepção judaica? Na concepção dos judeus, o que era o pecado? Olha o que é que diz 1 João, capítulo 3, versículo de número 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é beber cachaça. Não. Porque o pecado é ir para a presta de carnaval. Não. Talvez alguém me pergunte, o senhor vai à festa de carnaval? Não. Isto não é o meu lugar. Lá tem bebida, tem orgia. Isto é uma obra da carne. Não é uma obra do diabo. Isto são obras da carne. Onde tem orgia, bebedeiras, drogas, violência, confusão, adultério. São obras da carne. As obras do diabo foram destruídas. Cristo não falhou. Cristo não morreu em vão. Quem acha que Cristo morreu em vão são os evangélicos que dizem que aquelas obras são do diabo. Mas como que aquela obra pode ser do diabo se ele se manifestou para destruir? Destruiu ou não destruiu? Destruiu. Ora, então, esse mal que existe no mundo. O mal que existe no mundo é falta do amor de Deus no coração das pessoas. O mal que existe no mundo é a carne ativada. Homicídio é carne. Violência é carne. Um dos maiores males que existe no mundo não é o homicídio, arrombamento, o furto. Tudo isto, Paulo diagnosticou entre os gentios como obras da carne. Entre os judeus isto não era pecado. O pecado, leia comigo, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. pecado, pecado na concepção judaica não é fumar, matar, cheirar, não. Matar até era porque transgredir a lei. Então, na concepção de João, de Paulo, dos escritores da Bíblia, o pecado era isto. Quando ele dizia este cara está em pecado, então ele transgrediu a lei. era isso que eles tinham em mente. O evangélico não. Para o evangélico, o cara está em pecado se ele bebeu. Para a graça de Deus, se ele bebeu, ele está cometendo uma obra da carne, porque o pecado foi aniquilado, Cristo destruiu. E qual era o diabo que vivia pecando desde o princípio? Então, o diabo é o opositor. Diabo é o acusador. Diabo é uma ideia contrária. A palavra diabo não é um nome. Diabo é um adjetivo. Às vezes, você vê um rapaz jogando bola no meu tempo de pelada, a gente falava, rapaz, esse menino está com o diabo no couro. Queria dizer o quê? Aquele menino estava enfesado, é um adjetivo. Jesus chamou Pedro de Satanás, estava se opondo aos seus desígnios. Então, a palavra diabolos no grego significa uma ideia contrária, um acusador, alguém que está contra. A mesma coisa é a palavra Satanás no seu contexto original. A palavra Satanás é quem se opõe, está se opondo, o opositor, o contrário de algo. Mas a igreja pegou essa expressão de João Ferreira de Almeida, assim como as outras expressões, tais quais inferno, santa ceia, pegou essas expressões para poder, sabe, dar ênfase à religiosidade e se criar todo o misticismo. E as pessoas, então, vivem dizendo, isto é uma obra do diabo. olha, a mulher botou ali um prato de macumba, eu sou evangelista, eu vou desfazer a obra do diabo. Aquilo não é obra do diabo, aquilo ali é obra da carne. Aquilo é feitiçaria, é obra da carne, pregou Paulo aos Gálatas no capítulo 5, no versículo número 19. Não existe mais obras do diabo ser, nunca existiu. isto é um factóide, isto é um mito, isto é um engodo, para poder colocar medo nas pessoas. Ele disse que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, ele disse que o diabo peca desde o princípio, o diabo também foi homicida. Ora, a quem se refere como diabo? não era Caim? O primeiro homicídio não foi cometido por Caim? Caim não era do mal, do maligno. E por que era do maligno? Porque as suas obras eram mais. Ele era um opositor, ele se opôs a seu irmão que era do bem. Então, ele pecava, errava o alvo desde o princípio. Naquele tempo não havia transgressão da lei de Moisés. Ele tomou uma obra da carne, o homicídio era uma obra da carne. Ele era o próprio diabo, o próprio acusador, o próprio opositor invejoso cometeu o homicídio. São obras da natureza humana. Cristo destruiu as obras do diabo, as obras contrárias a mim e a você, tudo que era nocivo a igreja de Cristo aos irmãos no primeiro século e consequentemente trouxe benefícios para todos aqueles que andam debaixo da cobertura de Cristo. Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 13, vou ler o versículo 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estaveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos. Paulo se refere aos irmãos no primeiro século da era cristã que vieram da transição, que viveram debaixo da lei e que agora estavam usufruindo dos benefícios da cruz. No versículo 14 ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança o qual nos era prejudicial e removeu inteiramente encravando-o na cruz. Olha, vocês estavam mortos, olha a outra tradução, Colossenses 2,14, vocês estavam mortos em pecados e em seus desejos pecaminosos e ainda não tinha sido afastado. Então ele lhe deu participação na própria vida de Cristo porque lhe perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Isto se opunha, isto era um diabo, era contra tudo o que é contrário, tudo o que é contra, tudo o que se opõe, são as obras do diabo, são as obras do que era contrário. e apagou as acusações, olha o acusador, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, o que era as acusações e o que era contra vocês, disse Paulo, os irmãos do primeiro século, leia, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido, tomando esta lista de pecados, João disse, o pecado é a transgressão da lei, ele veio aniquilar as obras do diabo, daquilo que acusa, daquilo que é contra, Paulo disse, ele apagou as acusações do diabo do que acusa, confirmada que havia contra, que se opunha, e disse, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido, vocês não tinham obedecido, vocês eram transgressores da lei, e o que é que ele veio fazer, diz então no ponto seguinte, tomando esta lista de pecado, olha a frase, ele a destruiu, destruiu ou não destruiu, destruiu, destruiu o que? Aquilo que era contra, diábulo, aquilo que era contra, aquilo que se opunha, aquilo que me mantinha preso, mantinha os irmãos presos, mantinha os irmãos cativos, diz que ele destruiu, pregando a na cruz, foi para isso que ele se manifestou, para aniquilar as obras daquilo que era contra, daquilo que era um diabo, daquilo que era uma ideia contrária, daquilo que me colocava, ou colocava os irmãos, debaixo de uma transgressão, ora, por que que a igreja não tem esse entendimento tão claro e que é preciso criar um bode expiatório para prender as pessoas e aonde elas vão, diz, o diabo está ali, aí faz um culto lá em Brasília e diz, o diabo está lá, aí faz um culto em Roraima e diz, o diabo está, faz um culto em São Paulo, Rio de Janeiro, ora, o diabo então, criado pela igreja romana e adotada como um astro coadjuvante, eu lembrei, estou na unção, astro coadjuvante nas igrejas evangélicas, ele está em todos os lugares também, então o diabo está na China, no Japão, no Zaire, o diabo está em todos os lugares também, não, não existe, diabo não existe, diabo como ser, o diabo é uma ideia, a natureza humana, aonde esteja algo que é contra, o diabo é aquilo que se opõe à minha natureza divina, esta carne nociva, esta carne que erra o alvo, esta carne que diz, eu te amo, meu irmão, e depois eu te odeio, o mesmo irmão que abraça, senta com você, come, amanhã é o mesmo irmão que fala mal, alguém precisa de um diabo ser, quando se tem um diabo criatura, que dá tapinha nas costas, que dá presente no dia de aniversário, mas que fala mal, faz fofoca, engana, manipula, não existe isso, se o diabo existe, se as obras do diabo existem, Jesus falhou, para o sistema religioso, Jesus falhou, eles chamam Jesus de mentiroso sempre, eles praticam as obras a fim de se justificarem, mas não sabem que essas mesmas atitudes anulam o sacrifício perfeito de Cristo, eles fazem essas obras a fim de ser vistos pelos homens como mestres, como santos, como evangelistas, como pastores, como pregadores, estudiosos da palavra do antigo pacto, porque quando trazem eles para o território da graça de Deus, eles se perdem, está claro, ele apagou as acusações, apagou ou não apagou, já que diz que apagou, então, como é que um pastor diz, irmãos, o acusador da nossa alma, você já ouviu isso? Diga oi, então, o acusador, que acusador? Se as acusações confirmadas que havia contra vocês, disse Paulo, que era a lista dos mandamentos, diz que ele tomou essa lista de pecado, olha, mas isso é lindo demais, deixa eu ver quando está na outra travessão, NVI, a tradução que eles gostam, olha lá, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, ele perdoou todas as transgressões, todas as transgressões da lei, versículo de número 14, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário, ele a removeu empregando a Anacruz, então, todos esses mandamentos hoje estão dentro da igreja, batismo, vigílias, santa ceia que é páscoa, dízimo, encabeça a lista, autoridade eclesiástica, profeta como título, pastor como título, todo esse macumba ou gélio não faz parte da igreja de Cristo, a igreja de Cristo está livre, ele cancelou o escrito de dívida, não há nenhuma acusação, você está livre, não tem mais o peso da obrigatoriedade, ele rasgou, ele tirou, olha a outra tradução que eu uso muito, olha lá, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, não deixou nada para as águas, não deixou nada para ser celebrado, não deixou nada para lavar com água, diz que ele infelizmente, que o mundo cristão me ouça, infelizmente os pastores não pregam esta palavra, porque esta palavra tira a autonomia deles, a autoridade deles, aqui diz que ele cancelou o escrito, ele rasgou, tem uma tradução, acho que é revista e corrigida, diz que ele rasgou uma lista que constava de mandamentos e ordenanças, ia de dízimo a batismo, a purificação, a obrações, ia de lei do liberato à circuncisão, ia de dízimo a toda sorte de rituais, de paganismo, de liua nova, de sábados, de toda ordenança, tudo isto que era prejudicial, eu vou ler de novo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança e isto, disse Paulo à igreja no primeiro século, era prejudicial, o que é que Cristo fez? Removeu inteiramente, encravou na cruz, o que é que os teólogos da igreja que ensinaram, ensinaram, ensinaram e esconderam essas passagens, trouxeram de novo o que estava encravado na cruz e colocaram em cima dos leigos, dos vitimizados, dos pobres, dos miseráveis, são assim que eles tratam as pessoas, mas aqui está a palavra da graça de Deus, o evangelho do Cristo ressuscitado, pregado veemente, pregado insistentemente por mim nesse canal, este é um canal de crescimento, de denúncia contra esta fraude evangélica, diz que não há mais dívida, o povo da graça de Deus está livre, as dívidas foram canceladas, por quem? Pelo pastor presidente, nunca foi cancelada, pelo dono da igreja, foi cancelado pelo único, bendito, soberano, majestoso, Deus forte, rei dos reis, senhor dos senhores, o Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja, diz que tendo cancelado o escrito de dívida, que era contrário aos irmãos do primeiro século cristão, e que nos beneficiou, porque quando eu nasci, já não existia, graças a Deus, mais dívida nenhuma, porque ele tinha cancelado, diz que isso constava de ordenança, era prejudicial, e removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Que essa palavra traga conforto. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo agora, que está cocheando entre dois pensamentos. Sabe que o que eu prego é verdade, mas ainda está se sentindo ameaçado pelo pastor, que disse para você, volta para a igreja, tem que congregar sim, olha o que diz aqui a palavra, Jesus está voltando, cuidado com esse negócio de YouTube, Deus não fez igreja no YouTube, Deus não fez igreja no YouTube, Deus não fez igreja de pedra, Deus não fez igreja A, Deus não fez pastor-presidente, Deus não fez nada, Deus fez a sua igreja, que ele é o cabeça, e esta igreja se reúne em qualquer lugar, e aqui é uma delas, você aí no conforto da sua casa, crescendo nesta sabedoria, e nunca mais usando fita, óleo, sal, bebendo suco, comendo pão, porque todas essas coisas eram ordenanças que havia no primeiro sistema religioso, vocês estão livres da feitiçaria evangélica, vocês agora servem a Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, você que está aí na sua sala neste momento me assistindo, você que permite entrar, você minha irmã, depois de 30, 40 anos nesta pandemia, achou esta palavra maravilhosa que te tirou o peso, você senhor que está aí com a sua família, com a sua filha, com a sua neta, vocês que estão reunidos aí como igreja de Cristo, que sempre me assistam, ouça o que diz o evangelho da graça de Deus, tudo o que era contrário, tudo o que era dívida, rasgou, foi cancelado e encravado na cruz, ouçam, vocês estão livres, vocês são a igreja de Cristo, vocês sim que se reúnem sobre o júdice, sobre o governo do evangelho, vida de vitória é vida lançada nesta palavra, eu vou ficando por aqui, a você novo neste canal, meu nome é Geraldo Moraes, estarei amanhã, sábado, às 20 horas, contando com vocês, não, tem esse negócio de feriado comigo, não, meu irmão, meu pai dizia assim, deixa pra descansar quando morrer, não, vou estar sábado, vou estar domingo, vou estar segunda, vou estar terça, no que chamam de quarta-feira de cinza, eu vou chamar de quarta-feira de Cristo, e vou estar assim, até o pai me chamar de volta para casa, receba o meu abraço, melhor noite, graça e paz.